Olá pessoal, tudo bem? E comigo tudo bem. Ô pessoal, eu tô com uns dias, faço uns dias, né? Sem fazer, apostar vídeo, né? Mas é porque eu tô fazendo um tratamento, tô fazendo uns exames, eu parei de fumar, né? Então, pra mim tá aí, você sabe, a pessoa quando fuma muitos anos, aí tem que fazer um tratamento, né? E para, mas graças a Deus, tá tudo bem comigo, não deu problema nenhum, eu não fui médical disso aí não, cigarro não. É porque a gente tem que fazer de vez em quando, né? Aí, eu quero voltar, eu quero fazer, mostrar minhas plantas, que eu já comecei a plantar umas alfacinhas, as mutas, né? E cuidar do meu serviço, porque meus seguidores, eles estão me cobrando e eles têm razão de me cobrar isso. Que tá com saudade de mim, eu também tô, de me ver trabalhando, eu gosto também de trabalhar e gosto. Então, eu acho ruim também, tá? Fazendo os vídeos, tendo uns de como fazer os vídeos, eu quero fazer vídeo de receita, receita de medicação caseira, culinária, né? Muita receitinha, que eu tenho aí que vai vir pro ar. E aí, o tempo tá assim, pessoal, chovendo hoje, né? Choveu a noite inteira, que pra mim foi, quase a noite inteira. E hoje choveu bastante, tá sempre tampado. Sol apareceu só um pouquinho. Aí, pessoal, vocês vão aí seguir no canal do meu filho, viu? Ele vai mostrando as nossas coisas aqui da chácara, como que tá, que isso tá me ajudando muito, viu? Cuidando da chácara. Aí, pessoal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Às vezes vai dando uma olhadinha lá, no vídeo dele, que vai sempre acompanhando as coisas aqui da chácara, da nossa chácara, viu? E o breve, pessoal, eu vou mostrar alguma coisinha que tá tendo aqui, né? Que tá bem cuidadinha, né? E eu tô com muita vontade de pegar no carro da enxada. Então, esse vídeo vai ser pequeno, curtinho. É só pra matar a saudade mesmo dos meus seguidores e a minha também, né? Que eu me sinto, assim, como se estivesse falando pessoalmente, né? Então, eu quero mostrar o feijão vara, como que tá. Já colheu uma vez, meu filho colheu, ele tem até um vídeo colhendo. Mais umas, mais jo, nessas aqui, quem vai colher sou eu. Mas que ela estiver tudo boa, granada, eu vou colher e vou fazer uma farofinha, pessoal. Isso aí eu vou dever, pode cobrar de mim. Aí, ó, tá quase bom. Então, pra que amanhã ou depois eu vou colher eles, né? Isso daqui uns quatro dias. Vai tá bom, bom mesmo. Aí eu mostro as alfas que eu mudei, né? Ele tá saindo devagarzinho, que eu... Eu tô andando devagarzinho, porque é o da lama, pessoal. Então, a lama... A gente tem que ter cuidado pra não cair, né? Aqui as minhas cores, pessoal. Tanto tá lindo, ó. Aqui. A André Lúcia que deu essa raça de... Foi, a André Lúcia, minha seguidora lá do quilombo 60, da Santa Amália, né? Essa curva aqui é boa, né, mãe? É. Aí, ó. Mas é massinha a folha dela, ó. Massinha, ó. Limpinha, né? Que beleza. Tá bem cuidada. E tirou essa semana, né? Tá na hora de tirar mais. As alface. As alface. Aqui as alface. Ó. Ó. Parece que andou quebrando algo assim. Aí, ó. Tanto tá bonitinho, ó. Lá mais, né? Aqui era o coentro, eu arranquei, né? Aqui. Tem mais um armudinho aqui. Eu quero pra lá, né? É. Olha lá. Eu quero arrumar mais um canteirinho pra plantar. Aí, ó. Que beleza que tá. Aquilo ali é o safrão, né, mãe? É. É. É o safrão. Tanto que o safrão tá lindo. Mas vai dar safrão. Hum. Vai dar safrão. Mas vai dar. Muito safrão. Ó, pessoal aí. Olhando aqui, ó. Tanto tá lindo. O meu arroz madurando. Tá quase, ó. Tá secando. Tanto bonito. Olhando aqui. As bananeiras. Mandiocal. Tudo que tá ficando. Tem muita coisa aí, né? Não tô falando tudo, mas tem muita coisa. É que eu nunca, eu não sabia que o confrei. Dá ver uma florzinha assim, ó. Ele dá semente, né? Seu confrei? É. Confrei. Eu quero arrumar mesmo. É o dente de leão. Me plantar. Lá em Goiânia, eu sei que tem muito. Eu gosto de dar assim nas casas, assim no fundo das casas. Mas eu vou conseguir. Nem que seja no mercado líquido, eu vou conseguir. A muda do dente de leão, né? É. Que é um remedião, gente. Pois é. E tá aí, ó. Minhas coisas. Tá tudo lindo. Bem cuidado. Galinha lá, né mãe? É. Cheio de pintinho. Galinha. Os pintinhos só crescendo. Sempre, assim, pouco tempo. E eu me sinto, tem muita coisa. Verdade. É. E o breve, pessoal, eu tô de volta, tá? Com vídeo todos os dias. Vídeo de roça, vídeo de culinária. Fazendo bastante receita boa. E você que tá entrando agora, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. E um beijo para todos os inscritos. Tchau, tchau.